E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre os ecossistemas aquáticos. Mas antes de darmos início a esse nosso vídeo, você já sabe que para nos ajudar e fazer com que esse canal cresça ainda mais, você precisa se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Então agora que você já se inscreveu e já deixou o seu like, bora para o nosso vídeo. De uma maneira geral e simplificada, os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce ou de água salgada. Os de água doce costumam ser classificados em dois grupos de acordo com a existência de movimento das águas. O primeiro grupo é o ecossistema de água corrente, como os rios e os córregos, e o segundo é o ecossistema de água parada, como lagos, lagoas, açudes e reservatórios artificiais. Já o de água salgada corresponde aos mares e aos oceanos e constitui o maior de todos os ambientes do planeta, pois ocupam cerca de 70% da biosfera. Exatamente isso, 70% da biosfera. Nas regiões tropicais do planeta, em algumas áreas de transição entre os ecossistemas terrestres e marinhos, encontramos os manguezais. Esses ambientes se destacam pela grande abundância de populações de seres vivos no Brasil. São encontrados desde o Amapá até Santa Catarina, podendo ser incluídos entre os ambientes naturais mais produtivos do nosso planeta. O manguezal é um ecossistema lagadiço com solo de lama, e ele é inundado duas vezes ao dia, durante as marés cheias, e sofre grande influência da água doce dos rios. A água nos manguezais é salobra, ou seja, menos salgada que as águas oceânicas e mais salgada que as águas doces dos rios, tendo um baixo teor de gás oxigênio. E um outro fato interessante é que as árvores do manguezal geralmente são notadas de adaptações que lhes permitem se fixar no solo mole desse ambiente. Além disso, algumas espécies possuem adaptações que possibilitam a sobrevivência no solo pobre em gás oxigênio. E muitas famílias que habitam a região litorânea próxima aos manguezais sobrevivem do extrativismo de animais desse ecossistema, como por exemplo os mariscos e os caranguejos. Por fim, os troncos das árvores do manguezal também são muitas vezes utilizados para a construção de casas, extração de lenha, carvão e tanino. Eu espero que vocês tenham entendido essas principais características sobre os ecossistemas aquáticos e até a nossa próxima aula!